E aí gurizada, mais um vídeo aí, Diego Pescador, hoje a situação dele ó Bom dia galera, situação tá bem complicada, hoje tá fácil não Vai descer de caiaque, o rio tá muito baixo, o barco é pequeno Mas nós estamos aí né Mas nós tá indo aí, beleza? Na pé, é, hoje nós... Mais tarde vai ter o pescado aí, tá? Os que der medida nós mostram, os que não der nós sortam tudo no rio de volta Pra crescer, pra nós pegar ele, beleza? Pescaria só pra fazer um frito, não é pra fazer comércio não, tá gurizada? Beleza? Tem que ser assim, tá? Até mais! Então galera, final de tarde Nós estamos aqui ainda na boca de uma corredeira Mas já estamos subindo, embora Resultou em um fial sul pra fritar Vai ter que ir pra panela né Mais um pra panela Mais um pro caldo ali Não tem muito, mas nós tá aí Tentando aí nessa época do ano é meio difícil Tem mais outro ali Não tem mais uns ali, mas tá bom Estamos na luta Estamos na luta aí, Deus abençoa esses peixinhos pra fritar hoje à noite E amanhã é outro dia E amanhã é outro dia E amanhã é outro dia